Aí velho, hoje é dia de mercenário, mercenário, nós vamos lá na loja, vamos comprar um pacote, um pacote, 300 mil moedas, tá ligado? E vou usar um pra parte da minha fortuna, que eu tenho mais de um milhão, vai lá, vou ganhar um jogador elite e correr o risco de ganhar mais 20 outros, ouro ou melhor, vamos lá, vamos comprar esse pacote, bora lá comigo. Sabe que tem uma bola perigosa, que é a bola por cima, a bola parada, o Palmeiras tem que inventar essas faltinhas laterais, que vem os grandões pra área e eles são gols por cima. Com a bola rolando, com o poludo de jogo, olha aí a chance clara que o Ilha perdeu, o Palmeiras é muito superior, mas tá perdendo muito o gol que vai fazer falta no final. E ele deu a limpada direitinho, a bola não escapou, aquela bola que bate, é, aquela bola que bate meio chapa, meio tornozelo, né? Aí sobe e explota no travessão, e o Palmeiras teve a chance de fazer 3x2. Bom, o que faz crer que nesses 10, 12 minutos ainda de jogo, fica aberto. Tá 2x2 no placar, ou com 2x2, quando ele falando de classificação, o Ilha tem 6, o Palmeiras tá indo a 5 e o Pé-Roll a 4. E o Palmeiras tem os dois próximos jogos fora de casa contra o Pé-Roll e contra o Ilha. E o Palmeiras tem os dois próximos jogos fora de casa contra o Pé-Roll e contra o Pé-Roll e contra o Pé-Roll e contra o Pé-Roll e contra o Pé-Roll.